Aplausos Tonico e Tinoco e Beira da Tuia Falar em Beira da Tuia, Tinoco, assim aí, LP Beira da Tuia, número 2 Ah, tem bastante moda bonita aqui pra vocês É Tonico e Tinoco, Beira da Tuia e o Instituto Universal Brasileiro Olha o recado que ele tá dando pra você Porque você não pode estudar, você não tem tempo de ir na escola Porque trabalha, então se inscreva aqui pra Instituto Universal Brasileiro Caixa Postar 372 Nós mandamos na sua casa o curso que você escolher, tá bom? Olha aqui, supletivo, primeiro e segundo grau Corte de costura para as donas de casa Técnico de rádio e TV E desenho artístico e mecânica É só você escrever aqui pra Caixa Postar 372, né, ô tio Nassim? Olha aqui quem mandou carta pra cá Odilon Gomes da Silva Que mora na Rua da Glória, 190 Lá no Rio de Janeiro, vendo o programa, também mandou carta O João Batista Neves De Caiapônia, em Goiás Mandando aquele abraço aqui do programa E também a Laíde Silveira, de Criciúma, Santa Catarina Pedindo informações do Instituto Universal Brasileiro A Caixa Postal 372 A Caixa Postal 372 Tinoco Tá aí, e o Robertinho, que tem o bailão dele por todo o Brasil Com o seu regional E só vocês aqui, ou tem mais? O bailão tem mais, mais, mais E ele vai tocar umas coisas muito bonitas, que é matuto, né? Vamos lá, as palavras pro Robertinho Vai que vender! Ha! 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 Amém. 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 Para o Roberto Serra. Que beleza. Bandeirantes. Ação total em 84. Amém.